Você vai ver isso aqui, ó, em três tipos de frases diferentes em inglês. E quando eu digo diferentes, eu quero dizer tanto no contexto quanto na estrutura. Será que você conhece todos? Pensa aí. Aliás, será que você também buga quando você vê essa contração em inglês? Bora que hoje é dia, então, de desbugar. A primeira é mais simples de todas, né? Pra abreviar o verbo to be no presente e pra he, she, or it. He is, she is, it is. Vai ficar his, shes, its. E que significa ele ou ela, é ou está. Certo? That's all for today, guys. E não, eu não tô encerrando o vídeo porque eu acabei de começar o vídeo. Isso é só um exemplo. That's all for today. Tá vendo? Na verdade, não é nem só he, she, or it. A gente pode trabalhar com o nome, mais o esse. A gente pode trabalhar com o that, com o this, mais o verbo to be. Tá bom? This is all. Você também pode falar. Or he is here today and he is mad at you. He is mad. Or Mario's a little sick. Mario is, Mario's a little sick. Em todos esses casos, a frase tá no presente. Segundo caso que você vai ver essa apóstola, que é pra abreviar o has. Mas calma, presta atenção que muita gente erra aqui. Não é qualquer has, não, que você encontra na rua que você vai abreviar. Você provavelmente já deve ter ouvido falar do have, ou então do has, da terceira pessoa, né? Pra duas situações. A primeira delas é com relação à posse. Então, I have a dog, you have a dog, he has a dog. Tem outra situação onde a gente também utiliza o have, ou então o has, que é no famoso present perfect. É uma estrutura verbal. Like, I have done my homework. Cuidado agora, porque tem duas situações onde a gente usa o have, ou então o has, né? Eu falei na posse e no present perfect. Quando a gente estiver falando da posse de alguma coisa, I have a dog, he has a house, a gente não abrevia. Não existe she's a dog. Você tá dizendo que ela é um cachorro. Não, ela não é um cachorro, ela tem um cachorro. Então, she has a dog. Você precisa colocar o verbo to have, ou então has, inteirinho. Ele tem uma casa. Claro que vai ter um complemento maior, né? Ninguém só sai falando que ele tem uma casa. Uma casa muito grande, muito legal, ele tem uma casa, sei lá, do outro lado da rua. I don't know. Mas ele tem uma casa, só pra ficar curto, por exemplo. He has a house. Não é his a house. Então, have, no caso, has. Pra posse, você não abrevia. O que você vai abreviar, você pode abreviar, é quando a gente estiver falando do has, no caso do present perfect. Não vou falar tanto de present perfect agora. Inclusive, se você tem interesse nesse assunto, me conta aqui embaixo nos comentários. Erika, quero suas dicas de present perfect. Mas o present perfect, ele é formado basicamente pelo have ou has. Have pra I, you, we, you, they. E has pra he, she, or it. Mais um verbo da terceira coluna, o famoso past participle. Lembra? Drunk, eaten, written, and so on. Então, se eu quero falar assim, que a Sarah cozinhou, eu vou falar Sarah has cooked. Aqui eu posso falar Sarah's cooked. It's fine. It has been raining. It's been raining. Got it? E o terceiro e último caso que você vai ver hoje comigo com apóstrofo S, em um caso totalmente diferente do primeiro e do segundo. É pra indicar posse. That's right. Vocês vão bugar hoje comigo. Eu quero desbugar, vou acabar bugando. Aqui, na verdade, não tem nada a ver com, sei lá, singular, plural. Esse apóstrofo S é simplesmente pra dizer que algo pertence a alguém. Ou então que alguém pertence a alguém. Why not? Like my friend's new car. Aqui seria a mesma coisa que dizer the car of my friend. The new car of my friend. Mas a gente coloca esse apóstrofo S na frente da pessoa pra indicar que ela possui alguma coisa. Like Erica's boss is so angry. Yeah, I'm talking about Tuca. Claro que existem diversas regras e não vai dar pra detalhar tanto aqui. Mas esse vídeo é só pra você saber que existe isso. Que quando a gente estiver falando de apóstrofo S, a gente pode estar falando o verbo to be, pode estar falando present perfect e também pode estar falando de posse. Ok, meus amores? Esses são os três casos que eu acabei de mencionar com vocês. I really, really hope you have enjoyed and also learned from me today. Quero saber aqui embaixo nos comentários se algum deles foi novidade. Se tem algum que você não sabia, que você tinha dúvida. Me conta que eu quero muito saber. E se tem algum desses assuntos, desses três assuntos que vocês querem mais detalhes. Thank you so much for watching my video today. Don't forget to like it. And see you next time. Bye!